Bom dia, bom dia, bom dia, minhas lindas! Tudo bem com vocês, maravilhosas? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo, é, maquiai-se comigo pra ir trabalhar. Gente, já dei um realce aqui na sobrancelha, né, pro vídeo não ficar tão longo, né? E agora, olha, é que assim, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ai, gente do céu! Pra quem me segue sabe que eu peguei a... Peguei um monte de baby doll pra vender, peguei uma maleta lá de... De maquiagens, né, tudo pra me ganhar uma maleta enorme de make. E isso aqui quebrou, ó, aí o rapaz me deu, né? Aí agora, eu falei assim, eu vou testar, gente, e hoje eu quero o quê? Hoje a minha make dos olhos vai ser o quê? Eu vou usar esse aqui, ó, ele é bem cintilante, né? Olha só, não sei se dá pra ver legal aí, ó. Ele é bem cintilante, mas nos olhos fica legal. É um cintilante marrom, com bastante brilho, mas não aquele brilho tchan, sabe? E esse marrom aqui, mais escuro um pouco, olha aqui, ó. E eu vou misturar os dois, né? E vamos ver como vai ficar esse olho. É, já gostou desse vídeo? Minha Deus, então vem comigo, meus amores. Seja todos, todos mais que bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal. E o vídeo de hoje tá o quê? Maquice comigo pra gente trabalhar, né, gente? Não é porque vai trabalhar, que tem que ir toda... Tem que ir linda, né? Sempre expandindo. Bora lá, gente. Vamos começar, então, gente, com... Vou começar com esse pincel aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês minhas xícaras de pincel. Olha só. Gente, é muito... Não, gente, eu preciso comprar mais pincel. Quanto mais você vai se aprofundando na make, você vai vendo que você precisa de muito pincel. Antigamente, se fosse algum tempo atrás, eu ia falar... Nossa, pra que tanto pincel? Não sei nem pra que serve esse mundo de pincel. Hoje não. Hoje você... Você vai aprendendo, assim... E vai vendo que quanto mais, melhor, gente. Sempre precisa, né? Eu vou começar, então, aqui, gente. Com o quê? Lembrando que eu realcei a sobrancelha e já peguei esse contorno da sobrancelha aqui, ó. E já fui esfumando aqui pra baixo, tá? Então, eu vou pegar o quê? Esse aqui, ó. Esse aqui pra gente esfumar toda a palma. Vou dar uma realçada ali pra ela. Beleza. Você vai, ó, esfumar tudo, viu? E vai vendo. Ó. Vou dar uma escurecidinha nela. Olha. Essa sombra aqui, ó. Ela fica um pouquinho mais escura que minha pele. Como é uma sombra por dia, então, eu vou deixar ela bem... Olha. Olha que bonito que ficou, gente. Outro lado, a mesma coisa. Essa sombra aqui, se você só ver, ela marcou bem os olhos, gente. Então, eu já aproveitei ela aqui e já vou, o quê? Forçar mais no côncavo. Por quê? Pra ficar marcadinho. No côncavo, ele faz muita diferença na make dos olhos. Dou uma assopradinha pra tirar o excesso e já venho varrendo pra cá. Varre tudo. Vem passando aqui, né? Por quê? Pra não deixar tão realçados os olhos, assim. Porque é uma make, assim, para os olhos, podia, né? Agora, no outro olho também, marcar bem o côncavo, olha. Tiro o excesso e vamos varrer. Agora, eu vou vir aqui com o meu quartetinho de quatro e vou pegar aqui, ó, gente, essa aqui. Essa sombra aqui, marronzada, porém, ela tem um pouquinho de brilho. Essa aqui, eu vou, o quê? Vou depositar aqui em toda a minha pálpebra, molha, ó. Tá vendo? Em toda aqui, ó. Ó, desse ossinho pra baixo. Ó. Olha. Ó, do ossinho pra baixo, ó. Vem até aqui. Vai ficar muito linda, gente. Acredito que vai ficar linda essa make. Se eu postar, é porque ficou linda, tá? Então, vale a pena ir até o final. Então, eu não venho até aqui até o côncavo. Por quê? Porque depois a gente vai dar uma realçada de novo com aquela primeira sombra lá. Pra desenhar o côncavo. Nossa, perfeita. Agora, meus amores, falta outra sombra com bem mais brilho, né? Que vai fazer bem a diferença. Ó. A luz aqui não tá tão assim, sabe? Que vai ficar muito suave. Mas eu vou mostrar pra vocês depois no final numa luz onde pega bem que é tipo luz do dia mesmo, tá? Vou ir lá pra vocês. Agora eu vou pegar aqui o corretivo, gente. e vou marcar aonde eu quero depositar dando batidinha com a sombra. Agora, com o corretivo, tá? A gente vamos vir aqui e vamos marcar essa partinha aqui do olho, ó. Essa parte... Só essa partinha abaixo, hein? Essa pálpebra aqui, ó. Da onde faz essa marquinha aqui pra baixo. Tá vendo? Já dei uma marcada aqui, ó. Vocês viram os dois olhos, tá? E meia pálpebra só. E agora a gente vai vir fazendo o quê? A gente vai pegar essa sombra bem brilhosa. Vamos ver. e vamos depositar, tá? Vamos depositar. Tem que dar batidinha, tá, gente? Porque se você esfregar assim ou esfumar não vai ficar... ficar legal, tá? Porque ela é uma sombra brilhosa. Ó. Mas como a gente tá fazendo aqui todas no tom marrom pra ela ficar bem assim mas parecendo a gente tem que dar batidinha, ó. Vou voltar aqui no côncavo pra realçar um pouco mais, ó. Ó. Eu vou subir, ó. Bem em cima aqui da onde eu... Ó. Nossa, ficou lindo. Gente do céu. Ficou lindo. Vou mostrar pra você na luz. Agora vamos fazer no outro olho. Aqui é a sombra, né? Que a gente vai dar uma realçada aqui. Sombra preta. Na linha d'água. E é isso. E é isso, meus amores. Pronta pra ir trabalhar com essa make. Né, só? Eu adorei esses marronzinhos aqui, né? Gostei bastante. Porque ficou assim um... Olha aqui, vocês vê, ó. Ficou bem bonito, assim, esse... Esse marrom... Esse marrom... Esse marrom com brilho. E dá pra você diferenciar também. Olha, sabe o que eu percebi nessa make aqui? Que se eu jogasse um tipo laranja, sabe? Essa paletinha é a primeira vez que eu uso. Mas eu vou explorar bastante dela. Porque ela tem uma cor muito bonita, né? Olha só. Esse marrom também, se eu jogasse esse aqui no côncavo... Porque, olha... Ele é um... É um laranja. Não tá dando pra ver. Um cobreado. Ele é um cobreado, sabe? Olha só. Então ia ficar muito bonito também, ó. Tá vendo? Mas eu gostei dessa make pra trabalhar durante o dia. Ela tá meio suave. Olha. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Deixa muito like, tá? Compartilhe. Trilhões de beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.